E uma garota caiu de uma escada dentro de um colégio hoje na Zona Leste e foi atendida pelo SEAT também. A equipe do SEAT foi até a escola Nossa Senhora de Lourdes na Avenida São João para atender um estudante que acabou sofrendo uma queda durante o intervalo. O aluno de 11 anos de idade foi atendido pelos socorristas. Soldado Agnaldo, quais ferimentos ele apresenta? Olha, segundo a informação da professora que estava próxima no momento da queda, ele infelizmente veio cair da escadaria, apresentando uma contusão com escoriação, região de cricilíaca, com uma algia local, bem como também refere uma certa algia, região abdominal. São ferimentos leves? Sim, é o princípio ferimentos leves, mas segundo ele está doendo bastante, então foi feita a imobilização dele e agora estamos aguardando o pessoal da equipe médica da regulação para conseguirmos um hospital para encaminhá-lo para uma avaliação médica no hospital.